Então, hoje é aniversário da Isabela e eu pensei em uma forma de homenagear ela e eu pensei em uma forma de verdade que eu amo muito com ela. Eu sei que é esse jeito aqui, então, de fazer uma surpresa de católico, mas eu não estou ficando engraçado, não estou de exercício para ela ir para a felicidade dela e queria agradecer a cultura que a gente passou, eu estou muito feliz e é isso que eu te amo muito. E é isso que eu quero agradecer. E aí 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 E aí